Nós estamos aqui no anexo da creche Tiozanira, que está funcionando no Parque Rui Barbosa. Hoje, os professores, a direção da escola, recebeu a visita da Secretaria de Educação, Rosilda Alves, e do prefeito de Ivã Brandão, que estão dando inicialmente uma reforma geral no espaço físico desse anexo. E com certeza isso vai melhorar a qualidade do trabalho pedagógico da escola. Sobre isso, nós conversamos com a prefeita de Ivã Brandão, com os professores e com a secretária de Educação, Rosilda Alves. Graças a Deus, nós também fomos vistos aqui, já tivemos a nossa reforma lá na sede, e agora chegou a vez aqui do nosso anexo, para atender também as crianças daqui que precisam, precisavam e continuam precisando desse local bem mais próprio, próximo de suas residências, e agora com uma estrutura bem melhor, bem melhorada. É um estímulo muito grande, é muito estimulante para isso, e melhor assim, o trabalho fica mais prazeroso. Os profissionais, então, as professoras que estão aqui dando esse atendimento, a coordenação, todos, né? A comunidade em si, eu tenho certeza que fica muito agradecida com esse trabalho, porque é tudo para o bem do local, das crianças, e com certeza vai profeciar o melhor aprendizado. É um momento, assim, muito gratificante, né? É muito bom esse momento, porque é um sonho que a comunidade tinha, né? A nossa comunidade, nós não tínhamos escolinha para as crianças, né? Como a gente fala, a questão, muitos pais não tinham como levar crianças a outras escolas, né? E graças a Deus, ao prefeito Edivan também, o vereador Alberto Sobrinho, que foi o primeiro que olhou pelo nosso bairro a questão dessa escola, né? A gente tem muito a agradecer ao prefeito Edivan. Nós estamos aqui hoje com o prefeito já colocando alguns serviços aqui importantes nesta escola, que também faz parte aqui da igreja do bairro. Então, eles estão também dando ordem de serviço na igreja, fazer uma reformazinha na igreja, pintura, para deixar um ambiente mais agradável para a comunidade. Então, é sempre assim, essa parceria muito eficiente da diocese, do prefeito Edivan Brandão, da igreja católica e das igrejas aqui de Bacabal. Então, nós temos uma parceria muito grande, que eles precisam de nós, nós estamos a ponto de atender, e o contrário também é verdade. Então, a igreja católica e a prefeitura de Bacabal tem essa parceria muito eficiente. Nós estamos aqui hoje, Parque Barbosa, onde o prédio recebe melhorias, para atender a contendo todos os nossos alunos, a nossa coordenadora, os professores, todas as pessoas que fazem parte aqui do corpo deste anexo. Então, quero agradecer, e também a gestora, lá da escola mãe, que é no caso a professora Samara, quero agradecer imensamente o trabalho dela, o empenho, e dizer que a SEMEG, a pessoa do prefeito Edivan Brandão, está aqui para atender, e atender muito bem, com qualidade, os pedidos e anseios da nossa comunidade. Então, Parque Barbosa, parabéns pelo que está recebendo, é pavimentação nas ruas, a reforma aqui no anexo, ainda tinha o Zanira, então, estão todos de parabéns. Estão sonhadas, esta melhoria, para estas crianças estudarem no lugar adequado, e os professores, a coordenadora, a direção, estão no lugar adequado, como eles merecem. Faz parte do meu governo, a preocupação e o carinho que eu tenho para compor de Bacabal. Quero aqui agradecer a doutora Rosildo, como secretária de Educação, que tem feito um brilhante trabalho à frente desta pasta tão importante no município de Bacabal. Todos os secretários, nossos vereadores, como ela citou aqui, o vereador Alberto Sobrinho, que sempre lutou também em prova de um bairro melhor. E quando eu atendo os vereadores, nós estamos atendendo a comunidade. É assim que faz uma gestão diferenciada, com participação do povo, conversando, dialogando com o povo de Bacabal. Por isso, o meu governo, o meu mandato, tem avançado, feito a diferença dos outros que já passaram na prefeitura de Bacabal. Porque a nossa gestão é ouvindo a comunidade. E quando se ouve a comunidade, acerta, porque nós temos atendido os anseios da comunidade. E nós vamos continuar assim, trabalhando noite e dia sem cessar, sem cansar, de cabeça erguida, lutando noite e dia por uma cidade cada vez melhor. O meu maior sonho é de deixar a minha cidade, durante o meu mandato, toda pavimentada. E eu tenho certeza, pelo aquilo que eu tenho conseguido, pelas parcerias, com recursos próprios do município, nós vamos concluir o sonho que eu tenho, que é de pavimentar a cidade de Bacabal toda 100%. E assim nós vamos continuar trabalhando para com o povo de Bacabal e junto com todos aqueles que querem ver o melhor desta cidade.